Faro Frame Action Olá amigos do Faro Frame Esta é uma fatia do vídeo de batidores e curiosidades disponível acima Aproveitem E é curiosa essa questão Porque ele também é uma inspiração pra cultura pop Por que? Howard Hughes influenciou a figura do Tony Stark no Homem de Ferro Na verdade ele influencia a figura do pai do Tony Stark Era um cara que também possuía Eles chamavam inclusive Howard Stark O pai chamava-se Howard Stark Que era um cientista Que tinha PHD em física, engenharia elétrica no MIT Legal Possuía traços de Howard Hughes também Um cara multimilionário, inventor, gênero e tudo mais Action